Olá, bem-vindo! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer uma... Vou enfeitar essa garrafinha aqui, ó. Então eu vou usar álcool, ou algodão embebido de álcool, vou tirar a poeira daqui, vou deixar ela bem lindinha. Agora eu vou dar uma da mão de primer, primer caseiro, eu já ensinei a fazer aqui no canal. É um primer muito bom, né? Muito econômico. Ele não estraga, né? Se você fizer o passo a passo direitinho, conforme eu ensinei, com o polvilho doce, ele não vai estragar. Mas se você fizer com maisena, e não fizer o passo a passo completo, ele vai dar mau cheiro. Então esse não dá mau cheiro, né? E ele não estraga, nem precisa colocar na geladeira. Esse primer. Eu vou carregar o molinho aqui, ó. E vou dar uma de mão de primer, nessa garrafinha aqui, ó. Passei também uma de mão de tinta branca, tinta PVA branca. Aguardei a secagem, agora vou marcar ali com o lápis, pra não ficar torto a minha demarcação ali, ó. Vou fazer em cima e na parte de baixo também. Agora eu vou passar tinta azul, nessa parte de cima que eu demarquei, tinta azul ultramar. Vou passar uma de mão bem... Bem generosa ali. E vou aguardar a secagem. Vou passar em cima ali, e embaixo também, onde será demarcada uma faixazinha do lado de baixo da garrafa. Eu trouxe aqui a gravura, né, que eu peguei da internet, mandei imprimir na impressão a laser, essas rosas. Só impressão a laser que dá certo, viu? Então, eu recortei duas ali, pra colocar uma de um lado e de outro da garrafa ali, ó. Então, a tinta azul que nós já passamos ali na garrafa, que na garrafa já tá seca. E agora eu vou usar uma tinta... Eu vou passar a cola ali, e vou colar ali naquela parte mais plana da garrafa. Coloco nessa parte mais plana, né? Passo e colo bem nas bordas, pra ficar bem colado. E aí Alise bem, pra tirar bolos de ar, pra ficar bem colado. Não precisa cortar na bordazinha, não. Como o fundo é branco, pode deixar uma margenzinha no papel, não tem problema. Passo agora a espátula, pra tirar o excesso de cola. Se tiver algum pedacinho faltando cola, eu passo, né? Retoco. E eu vou fazer da mesma forma que do outro lado. Vou colocar a outra aqui também. Ó, então, colei dos dois lados. Agora eu vou usar cianinha dourada. E vou colar ali na junção da tinta branca com a azul, pra fazer um acabamento ali, ó. Vou usar cola quente pra colar essa cianinha. Vou colar do lado de cima e do lado de baixo, onde tem a emenda, né? A junção das duas cores ali, ó. Essa pistola de cola quente, ela solta pouquinha tinta, é ideal que você tenha uma assim. Ela solta pouquinha tinta, não, pouquinha cola. Então, o bico dela é fininho, solta pouquinha cola quente. Porque tem uns que soltam muito, daí o trabalho fica muito sujo, né? Muito cheio de pedaços de cola. Agora eu vou passar uma manta de extrace dourada no gargalo da garrafa ali, ó. Quatro caseirinhas, né? De pedrinhas ali. Essa manta a gente compra em armarinhos, né? em casa de festa. Então, são quatro carreirinhas de manta de extrace dourada pra colocar ali, no gargalo. mas antes, vamos passar um verniz aqui na garrafa, em toda garrafa. É o verniz com glitter. Ele é um verniz com glitter, mas ele não tem aquele excesso de brilho, não. Ele é bem discreto e dá um toque especial. Fica bonita a peça. Verniz com glitter. Pode ser um verniz da sua preferência também. Não precisa ser necessariamente este verniz. É um verniz à base de água. Eu gosto de vernizes à base de água porque não suja os pincéis da gente, né? Não danifica os pincéis. É fácil pra limpar, é só lavar com água e eu uso detergente neutro pra lavar os pincéis. Esses que eu usei com verniz, né? Verniz à base de água, tinta. Lava com pincel. Lava com água. Quando o pincel estiver muito sujo, que às vezes vai acumulando, né? Tinta, aí a gente coloca de molho num pouco de álcool. Aí sai tudo aquele... aqueles resquícios de tinta velha que fica grudada nos pincéis. Encontrei estes resultados. Ah! 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 Vou passar também na parte branca sobre a decoupagem que fizemos. Agora vamos passar a nossa manta de strass dourado aqui no gargalo da garrafinha. Uma cola quente, né? Vamos colar. Cortei, né? O tamanho exato. Tiro-se a pinha de cola. Tiro-se a pinha de cola. Agora eu vou usar esse pega-palitos que eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Pega-pérolas. Pega-palitos. Não, pega-pérolas. E vou salpicar algumas pérolas aí nessa parte de cima azul aí, né? Onde passamos o azul aí. Vou salpicar pérolas brancas. Meia pérola. Meia... Meia... Meia pérola. Nessa parte azul. Aí você pode colocar a gosto, né? Então, o que você quiser. Se você quiser encher todinho de pérolas também pode. Então, fica a gosto. Aí eu vou salpicando assim, ó. Ó, já coloquei as pérolazinhas ali, né? O tanto que eu quis. Agora eu tô limpando. Vou tirar todos os fiapinhos de cola pra deixar o trabalho bem limpo. Porque é inevitável, né? Que fique fiapinhos de cola. Então, vou tirar tudo bem. Deixar a peça bem limpinha. E assim ficou a nossa garrafinha, ó. Olha que lindinha. Simples, mas bonita, né? E eu quero dizer pra você que gosta de fazer flores de EVA. Eu tenho um outro canal, né? Aqui no YouTube também. O Geni Artes. Pra você que não me conhece. Se você quiser dar um chego lá, né? O Geni Artes. Aí lá você aprende a fazer também flores de EVA. Com frisadores e sem frisadores. Pra vender dia de finados é uma ótima opção. E assim ficou a nossa garrafinha, ó. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa o seu like. e compartilhe com seus amigos. Gratidão. Você que viu esse vídeo até aqui. Fique bem. Fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.